Nesta quarta, na novela Poliana Moça, Henrique e Gleice conversam sobre ciúmes. Dona Branca e Antônio dão conselhos para Nancy sobre encontros virtuais. Com o intuito de esquentar a relação, Sérgio convida Joana para um encontro. Ruth dá uma repaginada no visual. Violeta se machuca e não pode ir para o hospital, porque está foragida. Otto conta para Sérgio os imprevistos com os cristais e pensa em uma solução para decifrar o caso. Amigos da faculdade fazem festinha na casa de Vinícius. Nancy sai para o encontro e gera momentos atrapalhados e divertidos. Davi é sequestrado e Eugênia recebe a notícia.